Não posso te colocar no vídeo, a gente tá na savana. A conexão tá muito instável. Eu tenho que ir, vou tirar um filhote de rinoceronte de uma armadilha. Te ligo de volta às sete no horário de Paris. Te amo. Você é maravilhosa, querida. Também te amo. Ah, eu tava falando com o meu agente, mãe. Tava falando pra ele que eu vou sentir saudade de você quando for fazer o filme no México. É, eu sei que a gente acabou de se reencontrar, mãe. Mas eu volto logo. Laila, sua aula de pintura começa em 15 minutos. Seu táxi vai chegar em 3 minutos, Quentin. Alliance, ligar pra minha mãe. A próxima sessão é às 11h30. A plaza de pôs fica a 300 metros, senhor Ramier. Alliance, quanto falta pro próximo ônibus? 3 minutos. Ufa, não vou perder meu voo pra Nova York. Ah, Alliance, de verdade, tira uma selfie. É claro que sim.